O vento bateu, já parou Ah, mas o cara já tá no elo Mas tem ó, cruz Da hora De bolinha, ó o preto subindo lá O que é do maluco aqui, ó Da hora também Os necks mais pequenininhos, ó Ó o roxo na mão do maluco lá, aquele da hora Ó o bloco aí, ó Ó o branco aí, ó Boa, boa Ó o bloco Ó o bloco, ó o bloco O meu desceu pro lado dele, não desceu pra mão Ó o bloco Valeu Ó o bloco A água e foi, hein Subiu Tá alto, hein Ah, mano Eu tô bem pra quem? Se tem ninguém no alto Não, vai deixar nem o cara subir, mano Vai pegar eu embaixo ainda, ó Ó o branco Ó o branco Ó o branco Caralho, só uma coxinha de lima A linha tá aí? Ah, eu pensei que o vermelho ia pegar na minha linha ainda, mano É, vamos vermelho É, vamos verí? Ó o cara Ó o cara pegando na dormida Aí, olha Obrigado.